E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, este é o Roberto Inegame e em breve está chegando mais um grande jogo aí no Xbox, exclusivo a princípio, vai chegar no Xbox Game Pass no dia 20 de novembro de 2024, sim, Stalker 2, uma das grandes promessas do Xbox Game Pass aí, vai finalmente ser lançado nesse ano de 2024. E os desenvolvedores lançaram aí um vídeo junto ao Xbox fenomenal, explicando várias coisas a respeito do game, a gente vai detalhar aqui os principais fatos, tá bom, numa análise minha pra vocês aqui no nosso canal. Se gostar do conteúdo, se inscreva aqui no Roberto Inegame, ativa o sino de notificações também pra não perder nada, deixa o seu like e o seu comentário aí abaixo, tá certo? Como eu disse a vocês, Stalker 2 chegará no Xbox Game Pass e se você quiser ativar aí no seu console o Game Pass para Xbox Series X e S, para o qual este jogo será lançado, é só falar com a Very Hard Games, tá bom? Eles têm os melhores preços à vista, o link está na descrição pra você falar com o vendedor direto pelo WhatsApp, tá certo? Fala com eles e você vai garantir aí com o tutorial e tudo o seu Xbox Game Pass. Bom, vamos falar um pouco então de Stalker 2 e o que os desenvolvedores liberaram aí de informações pra gente. Segundo eles, o jogo terá um mundo aberto enorme e contínuo, um mundo livre pra você explorar qualquer local. Nós teremos 20 regiões diferentes com seus próprios residentes, arquiteturas, anomalias e natureza. Eles também disseram que cada ambiente desses busca te passar um sentimento diferenciado. Eu achei interessante essa palavra usada, né? Um ambiente pra te gerar um sentimento. Por exemplo, existe um ambiente dentro do jogo que se chama A Zona. E este ambiente vai buscar te passar solidão, seja uma solidão pra te causar espanto, medo, tristeza, o que quer que seja. Mas o impacto deve ser de solidão dentro deste ambiente. Muito interessante, viu? Os desenvolvedores buscaram criar ambientes pra que a gente se sinta o mais livre possível dentro do jogo. Vá para onde você quiser, faça o que você quiser, sinta o que quiser, tudo é possível. Esta é a base de Stalker 2, segundo os desenvolvedores. A palavra é liberdade, segundo eles. E eles disseram que fazer um jogo assim dá muito mais trabalho e exige muito mais tempo na sua produção. Pois você deve pensar nas diversas possibilidades que você pode fazer dentro do jogo. E se eu matar tal inimigo? E se eu pegar tal coisa? E se eu atacar tal objeto? O que vai acontecer? Quanto mais possibilidades, mais difícil fica o desenvolvimento. Segundo os desenvolvedores, você não verá tudo que há no jogo jogando apenas uma vez. Você vai ter que jogar uma segunda vez pra você explorar mais ainda, fazer escolhas diferentes, porque essas escolhas vão impactar na história. Você vai encontrar pessoas diferentes, acontecerão coisas de formas diferentes, as missões serão diferentes, então o New Game Mais vai ser muito bom pra você encarar em Stalker 2. Onde você vai conhecer o outro lado da barricada, segundo eles, e você terá novas experiências incríveis. A inteligência artificial deste game também parece estar sensacional. Segundo os desenvolvedores, há duas categorias dentro da IA do jogo com relação aos inimigos. Os inimigos podem ser estimulados a te atacar, por exemplo, quando você atacar eles, ou então se mostrar na frente deles. Eles vão te ver e vão buscar te atacar. Mas também eles podem suspeitar da presença de alguém, suspeitar que você está no ambiente, e ele vai começar a te caçar. Se ele começar a suspeitar, a inteligência artificial vai meio que fazer uma espécie de sorteio ali de lugares onde essa inteligência artificial vai te caçar. E se você for descoberto, o bicho vai pegar. Segundo eles, o jogo está repleto de armas diferentes. No total são 35 armas, todas elas com variados upgrades e acessórios a se equipar. O excesso de peso também pode atrapalhar a sua gameplay, segundo os desenvolvedores. E essa movimentação, que eles chamam de dinâmica, pode ser afetada. Existem várias facções dentro do jogo, e essas facções podem mudar de líder. Sim, e quando uma facção mudar de líder, ela pode começar a agir de uma forma diferente para com você. Mudando até muitas ideologias dentro do jogo. Segundo os desenvolvedores, Stalker 2 é um dos trabalhos mais desafiadores já produzidos na Ucrânia. E ainda mais para eles, que passaram tantas dificuldades mediante a toda a guerra que está acontecendo ainda lá no país deles. Só para lembrar vocês, os desenvolvedores tiveram que sair corrido da terra natal deles por conta da guerra. E continuar o desenvolvimento em outro local. Olha só que coisa absurda. E para eles, eles se sentem como se fossem super-heróis. Por ter passado por tanta coisa difícil, por tantas dificuldades. Mediante a tudo isso que aconteceu no país deles. E eles terem conseguido terminar o jogo. Está entregando agora no final do ano para a gente. Stalker 2 chegará aí para a gente no Xbox Game Pass no dia 20 de novembro de 2024. E eu espero que você goste bastante deste game. Porque eu acho que eu vou me divertir muito com Stalker 2. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Fui-me. Fui-me. Fui-me.